Algumas vezes se exercitar pode ser um pouco confuso com todos aqueles exercícios diferentes que tem como alvo os diferentes grupos de músculos. Algumas pessoas sabem que se você quer obter músculos no seu corpo inteiro, é suficiente saber apenas 3 exercícios e fazê-los corretamente. 1. Exercício com a roda abdominal A principal coisa sobre a roda abdominal é que este dispositivo ajuda a fortalecer diversos músculos diferentes. Toda vez que você faz um abdominal de rolagem, trabalha mais de 20 músculos. Esse treino mexe com os abdominais, flexores do quadril, oblíquos, partes inferior e superior das costas, ombros e braços. Também é muito mais eficaz do que os bons e velhos abdominais, porque gera uma quantidade maior de atividade muscular em seus oblíquos e abdominais. Além disso, com a ajuda de uma roda abdominal, você aprende a manter o equilíbrio. Fortalecer os músculos abdominais leva à estabilização do core. Se você fizer tudo corretamente, fortalecerá sua coluna e se livrará da dor lombar. Mas, novamente, é crucial fazer este tipo de exercício corretamente. Apoie-se em suas mãos e joelhos e certifique-se de ter espaço livre e suficiente na sua frente. Segure a roda abdominal com ambas as mãos e transfira o seu peso para ela. Você também pode cruzar as pernas nos tornozelos, atrás das costas e levantá-las do chão ou do tapete de exercícios. Isso tornará o movimento mais desafiador e estabilizador. Ative seu core, aperte seus glúteos e comece a avançar, rolando a roda de abdominais na sua frente. Uma das coisas mais importantes aqui é não mudar o alinhamento da coluna ao longo do movimento. Tente se estender o máximo que puder, enquanto mantém reta a parte inferior das costas. Pause por vários segundos nessa posição. Quanto mais tempo você aguentar, mais os seus músculos trabalharão. Então comece a voltar para a posição inicial. Para fazer isso, você deve apertar os músculos do abdômen e do core para ajudar a rolar a roda de volta para os joelhos. Se você é ótimo em fazer exercícios com a roda de abdominais, pode elevar o exercício para o próximo nível. Para fazer isso, fique em pé e comece a fazer o exercício a partir dessa posição. Se decidir ir em frente, lembre-se de ativar os glúteos, arredondar a parte superior das costas, travar os braços e afastar um pouco a pélvis. Tenha cuidado para não repetir os erros mais comuns que as pessoas cometem durante as rolagens. Sua parte inferior não deve cair em direção ao chão durante o exercício. Você precisa manter as costas, da cabeça ao cox, retas o máximo que puder. Role a roda lentamente e com firmeza. Seus braços devem estar retos e nivelados. Isso ajudará a evitar que a roda fique fora de controle. 2. Pular Existem dois tipos de saltos, verticais e longos. Ambos são eficazes para trabalhar a parte inferior do seu corpo, ou seja, os músculos da perna e do quadril. Seus braços participam neste treino de pulos também, porque você os balança para ganhar força e os utiliza para desacelerar antes de aterrissar. Saltar também desafia seu sistema nervoso, torna você mais forte e melhora sua resistência e habilidades atléticas. O salto vertical mais alto que você vai dar vai ser de 60 centímetros. Desta forma, a força das suas pernas irá literalmente empurrá-lo para fora do chão. Primeiro dobre os joelhos como se estivesse sentado em uma cadeira imaginária. Certifique-se de que os seus pés estão separados aproximadamente na largura dos ombros e os seus joelhos estão dobrados a 60 graus. Dessa forma, você terá mais poder para o seu salto e, ao mesmo tempo, não machucará seus joelhos. Logo antes de saltar, certifique-se de que os joelhos estão posicionados sobre os dedos dos pés e os dedos dos pés estão apontando um pouco para dentro. Quando você pula, suas costas devem estar perfeitamente retas. Só assim evitará uma lesão nelas. É ainda mais crucial pousar corretamente. Lembre-se de que você deve aterrissar nas plantas dos pés e só depois deve colocar os calcanhares no chão. Ao pousar com os pés planos, você pode facilmente torcer o tornozelo. Além disso, dobre levemente os joelhos antes de aterrissar. Eles absorverão o impacto e não se lesionarão. PULOS LONGOS Ao pular verticalmente, você usa as duas pernas. Antes de fazer saltos longos, é melhor descobrir qual é o seu pé dominante e saltar se aproveitando dele. O melhor lugar para praticar saltos longos e evitar lesões é uma caixa de areia. Depois que você saltou do chão, empurre seus quadris para a frente o máximo que puder. Este movimento irá ajudá-lo a voar uma distância maior. Você deve pousar o mais suavemente que conseguir. Seus joelhos devem estar um pouco flexionados e seus tornozelos devem estar retos. Além disso, nunca use seus pulsos se você cair. Deixe a areia amortecer a sua queda. Quando você escala uma corda, trabalhe os músculos do corpo inteiro. Este exercício não apenas desenvolve a parte superior do seu corpo, mas também melhora sua coordenação e agilidade. Ele treina seus bíceps, partes superior e inferior das costas, antebraços, ombros e abdômen. Segure a corda com as mãos. Uma delas deve estar acima da outra e a corda deve estar posicionada entre as pernas. Comece a se levantar dobrando os braços nos cotovelos. Toda vez que você chegar no máximo que conseguir subir, pegue uma parte mais alta da corda com a mão inferior. Repita essas ações até chegar ao topo da corda. Depois de chegar ao topo, desça da mesma maneira. Se for muito difícil subir a corda usando apenas as mãos, você também pode usar as pernas. Se você não tem experiência em escalar cordas, peça para alguém observá-lo enquanto faz este exercício. Além disso, você pode começar com subidas parciais e ir até a metade da corda. Além disso, não se esqueça de colocar vários tapetes embaixo da corda para o caso de quedas. Se o seu objetivo final é ter músculos fortes e bem definidos, o treinamento físico não é a única coisa de que precisa. Além de fazer exercícios regularmente, você também deve seguir várias outras recomendações. Coma regularmente e reconsidere a sua dieta. Para criar músculos, você deve comer de 4 a 5 vezes ao dia. Certifique-se de ter de 2 a 3 horas entre as refeições. Dessa forma, seu corpo sempre terá energia para criar músculos. Tente não comer menos do que 2 horas antes de uma sessão de treino. Pode ser uma refeição propriamente dita ou um lanche saudável. Mas o principal é que seu corpo deve ter tempo suficiente para digerir a comida. Mais tarde, ele usará as calorias durante o treinamento. Depois de terminar o treino, coma um lanche ou uma refeição rica em proteínas. Lembre-se de comer muitos legumes durante o dia. Espinafre contém glutamina, que é excelente para o crescimento de massa muscular magra. Coulves de bruxelas são ricas não apenas em proteínas, mas também em fibras. Isso faz com que você se sinta cheio durante o dia e entre os seus treinos. A beterraba é uma ótima fonte de betaina, um composto que é bom para reparar juntas danificadas. Os pimentões contêm algumas proteínas também. Eles também são ricos em vitamina C, que é um famoso impulsionador da imunidade. Ao planejar suas refeições semanais, não se esqueça das frutas. Bananas, maçãs, laranjas e melões contêm nutrientes específicos, que ajudam no desenvolvimento dos músculos e são ricos em fibras, o que mantém sua fome sob controle. E, naturalmente, a carne magra deve aparecer regularmente em seu prato. Ela é rica em todas as coisas necessárias para o crescimento muscular. Proteína de alta qualidade, zinco, ferro e vitaminas do complexo B. Também são grandes fontes de proteína de alta qualidade o frango sem pele, o queijo cottage e os ovos. Faça questão de que você progrida. Os especialistas recomendam que você não treine por mais de uma hora se quiser construir massa muscular. A ideia principal é progredir durante os treinos e é mais fácil falar do que fazer. As pessoas geralmente aumentam a duração de suas sessões de treinamento em vez de adicionar intensidade. É mais eficiente aumentar o peso que você eleva ou o número de repetições no programa principal. Mude a sua rotina de exercícios todo mês. Se você acha que chegou a um patamar no qual não está percebendo progresso algum, comece a mudar a quantidade de repetições a cada quatro semanas. Desta forma, seu corpo terá que se adaptar ao estresse diferente a cada mês. Como resultado, você estará ganhando músculos. Se você conhece outros exercícios super eficazes que trabalham todos os músculos de uma só vez, compartilhe os seus conhecimentos nos comentários abaixo. Lembre-se de deixar uma curtida neste vídeo e mostrá-lo aos seus amigos que tem como objetivo de vida criar músculos. E se você inscrever-se neste canal, vai se mudar permanentemente para o lado incrível da vida. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.